Qual é a diferença entre os verbos voir e regarder? Salut à tous! É isso aí, les bienvenus! Eu sou a Elisa, do Évec Elisa, e você está aqui para a nossa dica de francês ativo de hoje. A diferença entre os verbos voir e regarder. São dois verbos bastante semelhantes. Eles falam do ato de olhar ou de ver algo. Aliás, você acabou de ver, em português também existem dois verbos para falar ver ou olhar. Qual é a diferença entre eles? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso em francês. Mas vamos fazer o seguinte? Já aperta aqui embaixo em se inscrever no canal para você não perder nenhuma dica de francês ativo por aqui. E se você está ouvindo o nosso podcast, também não deixe de se inscrever no podcast para não perder mais nenhuma dica. Alors, on y va? Então, vamos lá. Voir ou regarder. Ver ou olhar. A diferença entre esses dois verbos pode parecer bastante sutil. Se eu falo je vois quelque chose ou je regarde quelque chose, a diferença está em que em um eu olho e presto atenção e no outro eu só estou vendo, vislumbrando aquela coisa. Então, cuidado! Porque se você falar je vois la télé ou je regarde la télé, a sua atenção nessa ação está sendo bem diferente. Se você falar je vois la télé, é que você enxerga que tem uma televisão lá. Je vois la télé. Agora, se você diz je regarde la télé, é que você está prestando atenção na televisão. Isso serve para qualquer situação. Um quadro, uma pessoa, je vois quelqu'un, eu estou vendo alguém. Ou je regarde quelqu'un, eu estou olhando e prestando atenção nessa pessoa. Só tem um detalhe para te falar. No dia a dia, em relação à televisão, que foi o primeiro exemplo que eu dei, os franceses acabam usando os dois verbos sem problema. Mas, nas outras situações, se você falar je vois quelqu'un, je vois marque, je regarde marque, são coisas diferentes, beleza? Então, não esqueça mais. Quando você falar je vois, é que você está vendo, mas não está prestando atenção. E se você falar je regarde, é que você está colocando a sua atenção naquela ação. Merci beaucoup! E a gente se encontra na nossa próxima dica de francês ativo. Bisous! Au revoir! Tchau!